E você tem internet de duas uma. Ou você ouviu falar da nova série da Netflix, Vandinha, ou você já tá obcecado pela Diana Ortega e tá no fluxo de procura incansável de conhecimento sobre a série. Pois bem, minha chuchu, se você não me conhece, eu sou a Jo Ritter e neste canal eu trago cultura LGBT e cultura pop pra você, coraçãozinho curioso, que me assiste. Ano passado eu publiquei esses shorts aqui no YouTube, tem algumas curiosidades, mas hoje eu vim trazer tudo que eu não consegui colocar em um minuto pra você que tá apaixonado por Vandinha. Mas antes de falar da série Vandinha, a gente vai começar um pouquinho antes. Um tiquinho. Tipo, 110 anos atrás. Se você tem mais de 20 anos, provavelmente a família Adams fez parte da sua infância, visto que na sessão da tarde passava tanto quanto o Lago Azul. Mas antes desses filmes, a história é bem mais antiga. Esse moço aqui da foto se chama Charles Adams e ele foi o criador da família Adams. Ele nasceu em 1912, quando tudo era mato, ou pelo menos o rádio tava se popularizando, o Corinthians foi fundado e o Titanic afundou. O Charles gostava de desenhar desde criança. Pulando alguns anos, lá nos anos 30, ele entrou numa revista chamada True Detective. E o trabalho dele nessa revista basicamente era retocar fotos de cadáveres que apareciam nas histórias. Em 1932, ele publicou seu primeiro trabalho na revista The New Yorker. E em 1937 começou a era família Adams, publicada como tirinha semanalmente nessa revista The New Yorker até 1988, quando o Charles morreu. E essas tirinhas eram basicamente pra satirizar a família tradicional norte-americana. E deu bastante certo, porque foi publicada por mais de 50 anos, pulando pra 64. E estreou a primeira adaptação da família Adams pra televisão. Estranhos e sombrios, que causam arrepios, provocam calafrios, é a família Adams. E com isso também veio a primeira Wednesday, que foi interpretada pela Lisa Laurie, que tem essa cena bem icônica aqui da dancinha da Wednesday. Inclusive foi usada como inspiração pra criar a nova coreografia da bandinha da Netflix. E eu estou apaixonada! Em 1973 teve a primeira animação da família Adams, vou deixar um trechinho aqui pra vocês. Mas pulando diretamente pra 1991, foi lançado o filme A Família Adams. Sinceramente, foi um dos melhores filmes da minha infância e também sucesso de bilheteria. Trazendo aquele humor mórbido, meio sombrio, pra filmes infantis, que sinceramente me fez crescer uma criança muito feliz e talvez um pouquinho estranha. Também meio emo, meio góide. Mas na mesma época, um dos meus filmes favoritos também ali, era um filme que começava com um vampiro mordendo uma vaca. A vaca virava vampiro, ela tinha dentes, asas. E aí ela mordia outras vacas. Eu não lembro direito, talvez tenha sido um surto da minha cabeça. Talvez? Talvez! Com esse filme veio a icônica Vandinha, que talvez você lembrava antes da Vandinha da Netflix, interpretada pela Christina Ricci, que inclusive tá na nova série da Netflix, com a professora Thornhill. Você sabia dessa? Também nesse filme a gente teve essa mortícia, que pelo amor de Deus, que mulher era essa, né? Meu crush de infância, eu assistia o filme pela quê? Pelo quê? Pelo guaticismo? Pode ser. Pelo humor mórbido? Pode ser. Mas talvez, muito provavelmente, eu também assistia por causa da mortícia, pelo amor de Deus. E agora na série nova também continua assistindo, por um dos motivos que existe a mortícia. Vai dizer que você não? Certamente que sim. Daí, em 1993, saiu a sequência do primeiro filme de 91. O Edmunds daí está numa idade muito especial, quando as garotas só pensam numa coisa. Claro! Homicídio. E aí, as coisas passaram, todo mundo tava feliz. Nossa, dois filmes maravilhosos. Daí, o que aconteceu? Em 1998, resolveram lançar O Retorno da Família Adam. Um monte de ator diferente, que não tinha nada a ver com os atores de 91. Não sei se foi pra frente o filme, provavelmente não. Nunca tinha ouvido falar desse filme antes de pesquisar pra fazer esse roteiro. Então, talvez eu esteja julgando sem assistir. Mas se você assistiu, comenta aqui embaixo. E me diz se é ruim ou bom. Mas provavelmente ruim, porque ninguém lembra dele. Os anos se passaram. Em 2019, lançaram uma animação pra conquistar a geração mais nova e também pra dar aquela revivida no coração do jovem adulto. E a história é basicamente assim. A Família Adams tá lá vivendo de boas na mansão. E essa cidade, ela é idealizada por uma mulher muito doida. Ela é decoradora e também apresentadora de um reality show. Uma cidade toda colorida, meio rosa, uma coisa bem doida. E aí, ela resolve que ela quer, porque quer, reformar a casa da Família Adams pra não deixar o bairro feio, sabe? Só que ela não quer só reformar, ela quer destruir eles, aparentemente. E aí, a Vandinha se torna amiga da filha dessa mulher doida. E a filha dela é toda colorida e tal. Tipo a N de a Vandinha da Netflix, só que mais infantil. E aí, a Vandinha pega e ajuda a menina a virar gótica. Ah, é muito bom, muito bom. Eu recomendo assistir, sabe? Mas aí, em 2021, lançaram a continuação dessa animação. Oi, qual é o seu talento? Olha aí, minha garotinha terrível. Mas aí, chegamos onde queríamos estar agora, em 2022. Quando Vandinha foi lançado pela Netflix maravilhosa, que nunca tive rancor no meu coração. Que nunca fiquei triste, nunca reclamei na internet, porque alguém cancelou a First Kill no mês da visibilidade lésbica desse ano. Iria que alguma produtora comprasse os direitos da Netflix e continuasse a história? Iria. E no momento que estou terminando esse vídeo, descobro que Netflix cancelou mais uma série com personagens sásticas. E eu nem tive a possibilidade de reagir. O rancor continua. Sabe, Netflix, o que me faria ficar mais tranquila, mais feliz, com o coração leve, né, sem rancor? Vandinha e Angie, beijando-se, segunda temporada. Que coisa mais linda! Vocês podem pensar, ai, porque First Kill nem era tão bom assim, era muito caçona, muito melosa. Eu fico desgraçado da minha cabeça, foi roubado! E aí lançou Vandinha, a série que está todo mundo falando, quem não está falando? Está assistindo, quem não está assistindo? Está obcecado pela John Ortega e procurando vídeo dela em todos os lugares da internet. E se você não está em nenhum desses grupos, você é chato. Brincadeira, gente. Tim Burton foi o diretor da série, o que já me fez acreditar desde o início que seria sucesso. Já que o cara dirigiu filmes como A Noiva Cadáver, Os Fantasmas Te Divertem, Edward Monte Tizora e muitos outros filmes muito bons. E até Batman, de 1992. Vocês sabiam dessa? E, cara, eu estava com uma saudade de um filme feito pelo Tim Burton, porque, assim, eu gosto dessa coisa gótica, dessa coisa triste, dessa coisa emo. Dessa coisa, assim, molheiras, uma coisa meio mórbida. Eu gosto! E dá isso aí, Vandinha. Agora, falando de referências e easter eggs, Vandinha está cheio. Começando por Nevermore Academy, que em português é Academia Nunca Mais, uma homenagem presente na série para o clássico poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, um dos grandes escritores de terror literário. Mas não para por aí, não, porque na mesa da diretora Wynn tem um corvo que também é uma referência a esse poema. Também tem uma estátua do Edgar Allan Poe na entrada da sala da Sociedade Secreta. E para ela destravar a porta, ela tem que fazer dois... Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Aplausos de dedo. Nip, um clap, um clap. Que é uma referência à música original da família Adams. Sabe, né, do qual eu estou falando? É claro! Também tem o nome do baile, o baile Raven. E nas canoas da Copa Poe tem nome, como o Poço e o Pêndulo, o Gato Preto, o escaravelho dourado e o Barril de Amuntilado. Que são títulos de contos do autor. Duvido que essa última você sabia, comenta aqui embaixo. Outros livros que são citados na série estão Frank Stein, o Príncipe de Maquiavel, os livros da Agatha Christie, o Médico e o Monstro. E falando nesse último, os protagonistas do Médico e o Monstro se chamam Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E Hyde foi o nome dado ao monstro principal da série da Vandinha. Mas falando nesse monstro, gente, não sei se sou só eu, mas... Esse monstro não parece com o zumbi dos Zombies vs Plants? Agora que eu já vi, eu não consigo desver. E daí eu vim aqui traumatizar o cérebro de vocês, pra vocês não conseguirem ver mais nada além do zumbi dos Zombies vs Plants. Mas talvez você do outro lado aí da tela seja uma o quê? Uma pessoa sápica? E queira que eu fale um pouco da Jenna Ortega, e eu tô aqui pra isso. Não foi o primeiro papel da Jenna, mas foi o mais famoso até agora. E ela nasceu em mil... Mil novecentos, eu não consigo falar dois mil e dois. Ela nasceu em dois mil e dois, e é estranho pensar que ela tem vinte anos em vez de sete. Porque eu acho que na cabeça de pessoas que nasceram antes dos anos dois mil, todo mundo que passou dos anos dois mil tem pelo menos sete anos. O mais estranho é eu achando isso absurdo, sendo que eu nem nasci tão longe de dois mil. Existe uma senhora de oitenta e sete anos que habita em mim. Enfim, ela nasceu em Coachella Valley, lá na Califórnia, e fez parte de produções como O Homem de Ferro 3, como a filha do vice-presidente, se não me engano. A Babá, que é um filme totalmente errado, mas é muito bom. Jane the Virgin... Dia do Sim, que também é da Netflix, e cara, é um filme muito gostosinho de assistir, sabe? No final de semana tarde. Tem também The Followed, que tá todas as meninas desse universo sáfico falando, porque a Jenna beija uma menina. Que não é só uma menina, é a Mad Ziegler, que no caso, é a dançarina da Sia. A mini Sia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo reagindo ao filme. E também trazer alguns outros filmes LGBT pra vocês assistirem, conhecerem, quem sabe? Se vocês quiserem bastante esse vídeo, comenta muito aqui embaixo. Que daí eu tento lançar esse vídeo semana que vem já. Ela também fez parte de Scream. Duck in the Middle, série da Disney. E curiosidade aleatória, a Jenna dublou a primeira princesa latina da Disney, a Helena de Avalor. E além disso, descobri numa pesquisa que Jenna também tem um livro lançado. It's a Love. Reflections for your heart and soul. O livro fala um pouco sobre luta contra a depressão. Experiências de se apaixonar e se desapaixonar. Verdes de familiares próximos. E crescer como latina em Hollywood. Eu quero muito ler, mas agora, como tá uma procura meio alta, o livro tá R$179. Além disso, a Jenna foi quem coreografou a dança icônica da série, ao som de Google Maps, do The Cramps, de 1981. Que traduzindo, seria como Animal Assustador. E a música fala sobre um temível monstro adolescente que combina bastante com a série, né? Em uma das entrevistas que a Jenna deu, ela falou sobre como foi gravar essa coreografia. Sendo que ela tava no primeiro dia de Covid, então ela tava com dor no corpo, tava sendo bem difícil. E também que ela teve dois dias ali, mais ou menos, pra coreografar o que se tornou esse ícone. Até a Lady Gaga fez a dancinha. E nessa entrevista, ela também falou sobre algumas referências que ela usou pra construir a coreografia. Uma delas, claramente, foi a Lisa Lauren, a primeira vandinha, eu já falei aqui no vídeo pra vocês. Também alguns passos criados por Bob Fox, que foram usados na performance da música The Rich Man's Frog. Gente, também teve essa banda aqui, que eu não vou saber dizer o nome dela correto. Mas foi uma das bandas pioneiras do pós-punk. E inclusive, salvei uma playlist de punk gótico no meu Spotify e uma das músicas se chama. Ela também se inspirou num filme chamado Bom Trabalho, onde Denis Levante tá ensaiando uma coreografia com a música Region of the Night. Tem inspiração também da Leni Lovine com a música Luck Number. Muito que parabéns, Jean Ortega. Parabéns. Eu confesso que eu tô muito feliz, porque se parece um pouco com os movimentos que eu faço em festa, porque eu nunca soube dançar com umas pessoas, e aí eu fazia alguns movimentos meio esquisitos. E agora eu tô me sentindo acolhida num grupo de pessoas estranhas. Inclusive, no TikTok fizeram várias dancinhas, mas várias dancinhas e edits com a música Blood Mary, da Lady Gaga. Música que foi lançada lá em 2011, no álbum Born This Way, e que não foi single na época, mas o efeito londinha foi tão grande, que essa música entrou no top 50 global do Spotify, com mais de 2.3 milhões de streams. O sucesso da série foi tão grande, que bateu o recorde de Stranger Things, e se tornou a série de língua inglesa mais vista em uma semana em stream, acumulando 341,2 milhões de horas assistidas. Além disso, gente, a série tá no top 1 da plataforma em 83 países. Quantos países tem no mundo? 193 países. Fazendo uma regra de 3, aqui basicamente, eu li 193 igual a 100%, 83 igual a vezes X, 193X igual a... Vou fingir que eu não fiz essa conta antes. É igual a 43% dos países, a Vandinha tá em primeiro lugar. Na Netflix, isso é muita coisa. Gente, e sabe o que é mais louco? Ela se preparou de verdade pra esse papel. Tanto que ela fez aulas de esgrima, de alemão, de tiro com arco, e até violoncelo pra fazer a Vandinha. E eu ouvi numa entrevista ela falando algo como, nem esperava que a série fosse ter um up tão grande, sabe? Eu não sei, eu acho que eu tô muito naiva no sentido de que, mesmo com um nome como Tim Burton, que é o nome de Tim Burton, eu só pensei, ah, é só um show. Ah, isso vai sair... Porque você nunca sabe, eu sinto que muitas das minhas experiências de set são muito casuales e similares, e não importa se é um budget maior ou um budget menor. E falando de curiosidade sobre a Gwendolyn, que mulher é essa? Essa é a curiosidade. Ela fez parte de produções como Jogos Vorazes, Sandman, Star Wars e até Game of Thrones. E recentemente ela contou numa entrevista que o Tim Burton deu liberdade pra ela construir o personagem como ela quisesse. É a primeira vez que eu me sinto bonita na tela. Ah, e gente, ela é muito maravilhosa, né? E ela merece todo esse sucesso. Em outra parte da entrevista ela fala, Posso expressar minha extrema gratidão de forma mais sincera a Tim e Colin e nossa equipe de cabelo e maquiagem. Colin Atwood é uma lenda, e o que ela faz se aproxima de bruxaria em termos de transformação. É uma honra trabalhar com Colin e com Tim. Colin, pra quem não sabe, foi a figurinista da série, e também de vários outros projetos, que renderam 12 indicações ao Oscar, e ela ganhou 4 deles. Por Memórias de uma Gueixa, Chicago, Alice no País das Maravilhas, e Animais Fantásticos. E a Colin disse ter se inspirado tanto no streetwear, quanto em cantores do mundo pop, como Billie Eilish, pra construir os figurinos da série. E, gente, dá pra entender por que ficou incrível. Aqueles figurinos, pelo amor de Deus, é todo dia um surto diferente querendo vestir as roupas da bandinha. Eu até pensei em aprender crochê pra fazer uma blusa pra mim, igual, porque eu queria, mas eu tentei, e eu não consegui. Primeira vez que eu tentei fazer uma coisa de crochê, foi com essa blusa aqui do Hairstyles. Deu certo, não deu, porque eu fazia os quadrados tudo torto, e daí eu não conseguia montar a blusa. Aí a segunda vez eu tentei fazer um... uma balaclava de ursinho. Deu certo, não deu. E daí a terceira vez foi agora, que eu tentei fazer o negócio, e de novo, os quadrados ficaram todos tortos. E você, garote aí do outro lado? Você é do time das pessoas que quer um romance entre Vandinha e a Nid? Eu queria muito que isso acontecesse, sabe? De verdade. Porque primeiro, olha essas artes que eu encontrei no TikTok, olha essas fanartes, seria um casal perfeito, seria um casal muito fofo. Os opostos que elas são, seria um grande romance clichê e cafona, entre uma gótica e uma menina que gosta de pop, entendeu? Seria perfeito. Mas tem a possibilidade de jogarem fora esse romance? Tem, tem. E agora eu já me iludi. E agora eu não consigo voltar atrás. Agora eu não consigo olhar pras duas e pensar, ai, são só amigas. É engraçado porque a Vandinha feita pela Diana Ortega tem um ar sáquico já de fábrica, sabe? Só faltava uma coisinha, um telassar de dedos, um beijo no rosto, um beijo no canto da boca, uma coisa que tem uma... Eu não sei, eu não sei. Eu posso estar me iludindo? Posso. Eu não ligo. Vou me iludir. E eu espero que todo mundo se iluda e que a Netflix coloque esse casal. Ou que não coloque nenhum também. É isso. Ou coloca com a Nid, ou não coloca com ninguém. É isso que eu quero. Em uma entrevista a Diana e a Emma falaram que no mundo ideal as duas poderiam ter uma coisa, até porque os opostos se atraem, coisas assim. E comenta aqui embaixo se você gostaria que esse casal rolasse, ou se não, não rola esse casal, rola com o menino, rola com o Xavier, rola com outro menino, rola com quem você gostaria que rolasse, ou que não rolasse. E a pergunta que não quer calar, Vandinha, vai ter a segunda temporada? E a resposta é, não sabemos de nada. Normalmente a Netflix espera mais ou menos quatro semanas pra saber como que foi a receptividade do público, né, com a série. Tem alguns fios soltos que os diretores deixaram pra acontecer uma segunda temporada, então eu espero de coração que tenha. Mas ainda informações oficiais não temos, então é só a voz da minha cabeça querendo que tenha. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui embaixo porque toda semana tem vídeo novo. E não esquece de ativar o sininho, porque sem o sininho o YouTube não tá entregando os vídeos. E sem entregar os vídeos pra você, você não vai saber quando sair o vídeo novo. E no caso, tá saindo toda semana. E talvez essa semana que tenha saído esse vídeo, saia mais um vídeo. Então é bom que tu tenha o sininho clicado, que daí você vai saber que sai um vídeo novo. Às vezes nem com o sininho ele entrega. Obrigada por terem assistido até aqui e até logo.